Olá amigos e amigos que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês inscrevam-se no canal, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Curta bem a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram. O assunto de hoje é perícia contábil. A questão vai ser a questão número 49, que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2016. Vamos lá! Com base na NBCTP01, perícia contábil, associa os procedimentos periciais além caso da primeira coluna com a respectiva descrição apresentada na segunda coluna e em seguida assinada a opção correta. Aqui do lado esquerdo a gente tem a coluna com os números, né? Primeiro é exame, o segundo é vistoria, terceira é indagação, quarto é mensuração e do lado direito tem as suas respectivas descrições ali. Beleza! No final aqui é que você encontra a sequência correta. A letra A fala que é 1, 2, 3, 4. A B fala que é 1, 3, 4. A C é 1, 2, 4, 3. E a D é 2, 1, 4, 3. Peço que vocês pausem o vídeo, eu tentei responder. Daqui a pouco eu tô de volta, a gente resolve ela aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? Tava fácil? Tava difícil? Bom, vamos analisar aqui item a item. O primeiro fala o seguinte. Diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato de forma circunstancial. Nesse caso aqui, estamos falando de vistoria. Vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato de forma circunstancial. Então, vou marcar o número 2 aqui primeiro. Belezinha! Agora, vamos analisar a segunda descrição. Análise de livros, registro de transações e documentos. Bom, isso aqui é o exame. Exame é a análise de livros, registro de transações e documentos. Vou marcar 1 aqui então. Beleza! Agora, vamos ver a terceira descrição. Qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. Aqui estamos falando de mensuração. A mensuração é a qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. E por último, só pode sobrar aqui a indagação, que vai ser o número 3, que é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou, de fato, relacionado à perícia. Então, a sequência correta é a letra D. 2, 1, 4, 3. Belezinha? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para a ContabilidadeTV, roboteemail.com. Vou ter o maior prazer em responder. Se quiser solicitar a possibilidade de contabilidade, manda no e-mail aí o pedido, contabilidadeTV, roboteemail.com. Lá você receberá um catálogo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e continue acompanhando as novas videoaulas aí do ContabilidadeTV. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus abençoe a sua vida. Depois, se Deus não somos ninguém. Fui.